Meninas da Seleção Pernambucana de Vôlei Sub-16 conquistaram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções. Na volta para casa, as campeões foram recebidas com festa no Palácio Campo das Princesas. As meninas da equipe pernambucana de Vôlei Sub-16 foram recebidas no Palácio do Campo das Princesas. Na última sexta-feira, elas levantaram em Fortaleza, no Ceará, a taça da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Seleções. Foram oito jogos e apenas uma derrota. E a grande final foi contra a equipe do Distrito Federal. Jogamos muito bem. Elas conseguiram desempenhar bem o papel delas e estamos na história do vôleibol de Pernambuco mais uma vez. O governador, que sempre recebe equipes esportivas campeãs de competições, estava feliz em dobro desta vez. É que a filha dele é uma das jogadoras do time pernambucano Sub-16 de vôlei. Eu acho que o esporte representa muito na formação das pessoas, da disciplina, da senso de unidade, de responsabilidade. E a gente tem visto isso na formação dela. Hoje ela é uma atleta que se dedica, que se esforça e que sabe que treinando pode alcançar seus sonhos. Como foi agora, estando nesse campeonato brasileiro junto com tantas amigas dela. Eu fiz minha vida inteira esporte. Então ele sempre me dá muito apoio, eu sempre pede para eu acreditar muito em mim. E assim, ele dá um suporte incrível para eu ter fé no time, para eu não desistir, para eu ser todo mundo junto. E graças a isso, graças a nossa coletividade, a gente conseguiu ser campeã. Em 2019, as meninas do Sub-16 de vôlei de Pernambuco vão encarar equipes mais fortes na divisão especial do campeonato. E para elas voltarem com esses sorrisos no ano que vem e inspirarem também outras atletas, terão apoio do governo, além de muito trabalho. E o vôlei tem recebido uma atenção cada vez mais especial. A gente compartilha esse título, a gente compartilha esse sentimento e essa esperança também de novas conquistas. E nós estamos muito agradecidos a todo o apoio que nós temos recebido para conseguir fazer o vôlei voltar a ter um espaço entre as melhores equipes do Brasil.